Aí gente, ó, faz a escolta da minha mana, essa aí é a raiz, viu? É quem pode falar, mas essa é parceira, é guerreira, aí ó, Cheilinha vindo aqui no BH, fazer aquela entreguinha qualificada, aí ó, manda dar uma lavada nela, né? Falar com os meninos da da carro ali, ó, vamos lavar essa joia, falar com ela, deixa comigo. Galerinha, boa tarde, vamos dizer o Willian, agora estamos na boca brava aqui, né? Reto ou Willian, pra onde eu vou? Direita? Sim. O Willian tá vendo pelo GPS aqui, gente, até que nós vamos, bondagem é o palco. Vai ter um controle já na mão aqui, nós vamos... Do cliente. O que maninho vai na frente? Reto ou esquerda? Esquerda. Segue a pista. Tá vendo o GPS, não é o nosso perdo. O GPS, na verdade, é pra ter uma noção, né? No sentido prefeitura. Vamos abrir os vidros pra ficar mais... Ainda que agora, né, gente, como eu tenho duas entregas, tá mais leve a carreta, então... Ainda que fica um pouquinho mais de segurança pra entrar dentro das cidades aí, né? Esse carrão, né? Ainda que agora... Ainda que agora... Ainda que agora... O que é que é o nome do cliente, né? Fly Logística. Fly Logística, galera. Vai pra Patruz. Mas quando eu postar esse vídeo, já vai ser de noite, já vou ter ido embora, já vou estar chegando em São Paulo, então... É... Não vou estar aqui, não, tá, galera? Agora é de manhã ainda, tá bom? Sexta-feira aí, que você vai... É gravar o vídeo, é postar... E... 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 Fica com o paninho aí na frente Vai ficar bem, mas Você tá ligado onde é que vai? Aqui, para aí, para aí Não, é aqui Ali também, é não, pode ir embora Ali é o mesmo lugar À esquerda, não é? Lá, lá, lá Vai ali Será que não é ali não? O endereço é o outro, né? Ô maninho, tu viu que nós passamos na frente da Fly ali Só que o endereço que eu tenho é outro Lá perto da Patruz Ali é o lugar a gente teria que ir Só que o endereço que tem aqui é outro E agora Pelo menos vi no caminhão aqui A gente sabe que tem bastante caminhão para dentro, né? Aqui o lugar que... Caminhãozinho verde lá parece que o caminhão não tem razão Olha, gente Olha, errou Repitinha Olha que era à toa aí, ó Pertinho, né? Não sei se aquela minha consciência aí se mudou para aí Olha, visualizou? Não sei se aquela minha consciência aí Não sei se eu tenho que ir, né? Faz estranho ter o mesmo nome, né? Sim Não há mais do que ter que voltar ali Não sei se eu tenho que ir 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 Já está doida o motorista, mas a bela vai acabar no meu lugar. Muita cidade tem que começar a botar a blusinha original. Acorda até as crianças nos berços que se trem passando. Estranho né, você passar na frente do mesmo lugar com o mesmo nome. Que aqui é a Avenida Colúmbia, ali um pedaço é a Avenida Colúmbia e aqui eu já nem sei, acho que é a mesma. Só que lá onde a gente vai, lá é outro lugar. Eu conheço lá e conheço aqui. Cabuloso! Cabo Mania sabe onde é? Ele me falou atrás da Scania, entendeu? Ele falou, é aquela atrás da Scania? Eu falei, não, é outro endereço. Sabia aquela ali? Sim. Não, aqui é tranquilo, é aqui na frente, entendeu? É outro endereço, é aqui na rua, aqui na frente. Depois você sabe o torneio voltar ali. Qual endereço que é para entregar ela, não é ali. Abre essa mochilinha aqui e vê se tem aquela piranha do cabelo. Aquela pretinha, sabe? Tá no meu bolso, esse que eu achei. Não é o rabicó, é aquele... Aqui, tudo que eu tirei. Aqui nessa lua aqui. Não tem nada. Não? Não. Aquela é uma pequenininha pretinha, assim, com uns três brilhozinhos, né? É. Tava dentro do meu bolso esses dias, não sei, eu olho lá dentro. Tá na bolsa de banho ali. Olha, olha, olha. Vai aonde, rapaz? Devagar aí, devagar. Aqui, direito. Aqui? Isso. Direito. Criatura, eu não posso parar aqui, criatura. Tô rastreada. Olha. A próxima é a esquerda Esquerda? É A nossa situação pode ir ativa nessa rua? Dá uma bicada antes aqui Vamos ver se dá para entrar nessa rua Senão depois estacionar por aqui eu vou a pé Não, não dá assim Vai embora Dá uma selha aqui A Fly é aqui A gente fica cuidando do teu lado Fly Logística Aqui é Simon É lá Onde tem o clipe da Moura Azul A vida está aquela... Tem que parar agora esse caminhão Vamos parar aqui Dar a chegada no clipe Parar aqui? Na rua? Sim No meio? Esse aqui Ou se não faz o seguinte Vamos lá no fundo e vamos estacionar ali Não estamos Vou aqui nessa aqui Vai lá e retorna e estaciona aqui Lá, retorna lá e estaciona aqui Vai lá para o primeiro Estaciona ali que eu vou lá ver as notas Você não quer descer aqui para manobrar? Não Lá, você vai virar lá Tem uma rua lá Pode vir lá Aqui tem um lugar que marca e ninguém encosta Vira a volta Dá para você aqui? Não Vira lá e já deixa o trem para lá Não sei que ele quer entrar em baixo aí Ele faz... Não sei que ele quer entrar em baixo aí Ele faz... É... Onda na frente lá, né? Não há de tal mania lá Já tem a parada, tem a parada Não há de tal maniador Já virou frogueira, maninha Sai da frente! Olha lá, deixa longe Tem um posto ali meio caído Vou pegar mais para lá para poder... Para lá Para poder encaixar Tem manobra é ela, né? Tem manobra é ela, né? Cuida aí, maninho Tô só de carona Vai e bora Pode se fazer, pode se fazer Para lá É... O que tá bom, só puxa para lá É... Chegamos, gente! Graças a Deus! Obrigado, meu amigo O que tá comendo? Obrigado, meu amigo Obrigado, meu amigo Obrigado, meu amigo Obrigado, meu amigo Olha aí Olha quem tá chegando aí, ó Olha lá Paz e a lua, olha lá cara